O que fazer com o desânimo na ansiedade? Já aconteceu com você? Na véspera você tá lá agitado, tenso, preocupado, pensando como resolver uma série de questões e no dia seguinte você acorda apático, sem energia nenhuma, sem vontade nenhuma de sair da cama. E aí você fica pensando, engraçado, ontem eu tava super agitado, agitada e hoje eu tô assim, desanimado, sem vontade de sair da cama. Aliás, deixa eu te contar uma coisa, é essa agitação que contribui pro desânimo no dia seguinte. Vamos entender o que que a gente faz com esse desânimo tão comum nos quadros de ansiedade. Eu sou Inês, eu sou especialista em tratamentos pra ansiedade, junto com a Sandra, minha parceira de trabalho. Nós estamos aqui pra ajudar você a conhecer a sua ansiedade, controlá-la e se livrar dela em definitivo para sempre. Pois é, a primeira coisa que a gente precisa lembrar quando a gente quer acabar com esse desânimo vindo da ansiedade é que é a própria ansiedade que precisa ser tratada, certo? É, porque a ansiedade contém esse desânimo, leva pra esse desânimo. Porque quando existe um sofrimento com a ansiedade e a pessoa não se trata, imagine aí que você tem um quadro de ansiedade, um diagnóstico de transtorno ansioso e ou você nunca tratou ou você vem tratando já um tempão e sem resultado. Pois é, a ansiedade quando não é tratada da forma correta ou ela está sem tratamento e por um tempo prolongado, mais de seis meses, cheia de sintomas emocionais, físicos, o que que acontece com ela? Ela tende a evoluir. E o pior, evoluir para um quadro depressivo. É bastante comum pessoas que têm ansiedade há um tempão e não trataram direito ou não tratam, dali a pouco desenvolver também um quadro de depressão, né? Que a depressão ela tem essa característica, apatia, falta de ânimo, falta de motivação, falta de prazer até nas coisas prazerosas, pois é, essa desesperança, né? Que é tão característica da depressão. O que que acontece? A pessoa já vem num quadro de ansiedade, já desenvolveu um quadro de depressão e ela cai na desesperança, porque ela já fez um monte de coisas pra ficar bem e não alcançou esse resultado. E aí o que que a gente tem ao final? O que a gente chama de um transtorno misto-ansioso-depressivo. É o pior cenário que a gente pode imaginar, né? Em alguns momentos o medo paralisante da ansiedade e somado com a frustração de não ter um resultado pra aquele quadro de ansiedade, não tem sucesso nos tratamentos, isso vai acabando com os teus sonhos, leva embora a motivação, o gosto pela vida e aí você alterna esse medo paralisante com todos os sintomas vindos de um quadro de depressão. E aí o que que sobra, né gente? Poxa vida, não sobra nada. Ou sobra apenas a vontade de fazer nada. Inclusive de não fazer nada nem pra se tratar, que é bastante grave isso. A gente lê muito isso na nossa página, nos comentários. Pessoas que vêm com tratamentos já há um tempão, sem sucesso na ansiedade e dizerem eu nem acredito que a ansiedade tem cura. É por isso que eu e a Sandra estamos aqui. Primeiro pra te lembrar que a ansiedade tem cura sim e que você merece essa cura. Então se você se sente assim, sem esperança de alcançar a cura da ansiedade, nós afirmamos, eu e ela juntas, a ansiedade pode ser curada. Existe um jeito certo de tratar a ansiedade, que é você indo lá na base dela. A ansiedade precisa ser tratada desde a raiz dela, desde a origem dela, que são as experiências traumáticas que a gente viveu desde a nossa infância, que criaram dentro de nós, desenvolveram dentro de nós o que nós chamamos de programações mentais negativas. É isso que dá medo, é isso que paralisa a gente, é isso que faz com que a gente tenha um olhar catastrófico a respeito do futuro, é isso que faz com que a gente não acredite mais que nós somos capazes, que nós podemos e tudo isso aumenta a sua ansiedade. Cada vez que um desafio vem na sua direção, você já entra nesse estado, nesse quadro e depois se instalam os sintomas, primeiro os emocionais, depois os sintomas físicos e a coisa vai só complicando. Então, lembre-se disso, existe a forma correta de tratar a ansiedade, então continua com a gente, assistindo os nossos vídeos, aproveita e entra lá no nosso site, o www.chega-demedia-ansiedade.com.br, siga a gente pelo Instagram, pelo Facebook, pelo nosso canal do YouTube, lembra de se inscrever no nosso canal do YouTube, ativar aquele sininho de notificações para você ser lembrado quando a gente gravar um vídeo novo e deixa a sua curtida, deixa os seus comentários, as suas perguntas e principalmente lembra de compartilhar esse conteúdo, porque assim outras pessoas têm acesso a essas informações também. Gratidão e foca no que funciona! Gratidão e foca no nosso site